Fala aí galera, olá a todos os fãs de AtoGames, dando mais um vídeo para vocês Nosso estado de Vales, centro comunitário aleatório Jorim, salve mano, vamos nessa? Bora, pessoal, como é que vocês estão? Bora Então vamos lá, soltando o ok E agora que nós conseguimos o topaz, gente Opa, de chuva Já nos adiantou a vida Peixe assado Peixe cozido, quer dizer A receita de hoje Ah é Vamos lá, cadê o diamante? Vamos levar um diamante, então O topaz já está com o junho, beleza Você salvou pelo menos 105, né? O andar 105 você conseguiu pelo menos, né? Consegui Ah, aqui estava com só um quando eu desmaí Eu veio pouquinho tempo depois Boa Então vamos lá Vou doar aqui, aí você Ah, apesar que tem que esperar É, eu estou pensando que quando der uma hora eu vou pra Beleza Oh, melhor que eu saí sem sorte Peraí Peraí Não sei o que é isso, cara Não sei o que O jogo está quebrado, gente Não é possível Nossa Quase, Fran Eu doei o topaz pro museu Nossa senhora Quase O jogo está no jogo Lógico Lógico O jogo Pode vender Lógico Bora, cadê topaz e diamantezão? No momento tão esperado Finalmente nosso primeiro, ó, almoço da sorte Credo Foi essa a recompensa, tá? Um almoço da sorte Ae galera Sarinha bonitinha agora, ó, restaurada Vamos ver Ele vai levar o pacotinho lá pra dentro E vai gerar uma estrela aqui E ele começa a ficar seguindo a gente do nada Enquanto você tiver aqui dentro, saiu Ele para essa animação de ficar seguindo a gente Ó Aí, ó, ele fica seguindo, ó Sem parar Então é isso, gente Primeira estrela Primeira coisa do centro comunitário aleatório Que é a nossa série, né gente? Então Tudo bem, convenhamos que o conjunto é um dos mais fáceis esse daí, gente Do que vem pra nós Afinal, sem farinha de trigo, né? Só um tiguin Só um tiguin Não Semente de abóbora Esse eu já tô Vou levar tudo Tudo que tá aqui dentro Aproveitar e pegar aí Talvez eu vou levar que eu tô Meio vazio Não, fechou agora Tristeza Que tristeza Vou pegar os trenhos aí Então nosso primeiro negócio já deu certo, gente É o suficiente? Eita Que susto Que susto Onde foi? Onde foi? Onde foi? Onde foi? Nossa, quando os estravos Se vier alguma madeira voando Já sabe, gente Algum momento, quando eu e Juni estiver andando aqui Vai voar umas madeiras no nosso inventário É isso Porque onde foi especificamente e não tava achando não Vou pegar um outro Ah, deve colocar atrás da chaminé Vai atrás da chaminé mesmo Fazer o quê? um aqui, o outro cristal aqui, e o urso pode ser aqui, pronto, aí já tirei tudo que tinha no Gunter lá, da minha parte, né, de decoração, eita, deixa quieto, amanhã de manhã eu pego, deixa eu pra lá, amanhã a barra já tá pronta mesmo, então, aí ó, boa gente, agora só isso aqui já nos acelera muito o serviço, pronto, 2056, de lucro, deu bom, aniversário do Guns, você tem um presente dele aí, só que eu não tô muito afim não tem não, sashimi, só que eu não tenho a cozinha né, lágrima congelada, lágrima congelada, sério, vou ouvir, não tô olhando errado, tem uma receita aí mesmo, que é o taco de peixe, mas eu não vou levar não, na moral, taco de peixe não vai levar não, deixa eu ver, deixa eu ver, isso dá o que, isso dá coleta, deu 20 cada uma, só que o regador, eu vou tentar fazer um upgrade dele, num dia que for chuva no dia seguinte, aí eu recuo tudo de manhã, junto com você, e aí no dia seguinte tá chovendo mesmo, é, e aí essa fruta estrela chegou na boa hora viu, chegou, o problema é que eu trolei né, naquela hora, que eu tava cheião, aí ela vai eu fazer uma trolada daquela né, de ser atingido pelo bicho, meus nove de ouro, pronto, deixa eu plantar aqui mais, onde que tem, eu tirei uma daqui e uma daqui, deixa eu ver que vai tanto, maçã, cereja, alvinha mais duas frutas, um conjunto aqui já finaliza, ou se achar um queijo por aí, sei lá, queijo né, foragens, ah tá, esse aqui é do conjunto do Linus, então nem adianta ele tá agora, porque ele é muito né, uns, é 50 mora, e aí, uma noite posso ajudar, pode, aceitando um narciso, pronto, quase eu me esqueço do Clint, e não vai dar tempo não, nossa, se eu cheguei, a senhora entra é muita cagada, ah, entrei, entrei, nossa senhora, cravadão hein, não é, essa torcida aqui de você já, caraca, acho que o dado ele abriu e tudo, ó, consegui processar todos os geodos, pronto, loja, pronto, mas, nossa, incrível né, vem 3 pedras, ó, malakita, jaguita e granito, tudo ele tem, incrível, qual a chance, dureza, dureza gente, ah, reforço de náutico, cagada, eu preciso levar pro centro? Para o Gunter Ah, é para o Gunter Já estou com 40 iscas aqui Cada tesourinho que eu acho Vem... Vem 10 iscas Toda vez Olha o Juli, como vem Isso ali sabe o que é Organização É o nome Já está arrepiando Na organização Eu coloquei uma cor referente aí Não sei se vai dar para Referenciar Deixa eu ver, tirar esse daqui Ou sei que está nesse último Esse daqui Ah, 1,40 Olha o desmaio como vem Olha o desmaio como vem Essa parte de organizar Se você não perceber Essa parte de organizar Vai o dia todo Vai o dia todo Vamos ver Olha o Trigger Ele dá 6 de experiência É pouquíssimo 6 Vai precisar de mais umas levas A saída Sai daqui Tira minha visão Olha, falta 200 pontos ainda Cadê a semente de trigo Não É, vou precisar de mais Deixa eu ver Quanto que a gente já chegamos Não Ainda não dá um tanto de trigo Não Ainda falta muito trigo Sério Nesse que eu tirei Eu vou plantar Eu vou plantar então já Uma semente de verão mesmo E é o que você vai plantar mais No No leite da estação Se você ver Que já não dá de plantar mais nada Que dê tempo Planta trigo Ah Já estou com você Falei com você Meu Deus Oi Jordi Oi Emily O lixo Subiu com tudo Só que foi só um fake news Já vi Chegou Só que não Já vi Já vi Já vi Já vi Já vi Pronto 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 Um Fóssil de Nautilu Nada Opa Nem te falo o que que saiu do lixo aqui agora né Pregamento presencial Não Olha aí ó Saiu Saiu Eu já fui Do lado dele ainda Pro cima O lixo Nossa Essa música do verão é boa Eu sou É muito eu Ficar cantando assim do nada Beter Pronto Pronto Gerasol Tá doado já Estou voltando Estou voltando Estou chegando Nossa eu nem fui na Na praia Tentar o povo né Onde está faltando Deixa eu contar onde está faltando aqui Pronto Foi Foi Vamos encher primeiro O regador é só quando tiver chuva mesmo No dia seguinte Enquanto não vou mexer isso não Não E dá pra mim Upar a minha Enquanto a sua tiver O pano Pelo que eu ouvi dá hein Tipo a interação com o clit é individual Porque eu me lembro que você estava Fazendo um upgrade Fazendo um upgrade E eu Processei geodo Ah é Já quando eu estou O pan da minha eu não posso processar geodo Entendeu Então é meio que individual Deixa eu pegar mais um pouquinho de cobre Faltar uma barra Tá no preto Tem Então eu vou pegar Ah e não cava um né Fá certo Fazer cobre Ah vai fazendo mais aí Pera aí Vou tirar logo tudo daqui E fazer bastante Vou matar o resto aqui que sobrou de cobre Vai ser usado só pra isso mesmo Tem lixo ainda pra jogar ali? Eu acho que não né Não Não Beleza Temos doze barra já pronta De ouro Nossa E tem minério sobrando ainda Pra fazer mais De ouro De ouro Vou fazer então Como tem Ó tem doze de ouro já pronta Então tem que equilibrar no caso A de ferro Tem cinco de ferro Tem que fazer mais sete Porque senão vai chegar a hora e não vai dar nem de fazer Pra se Já tem um tiro pronto mas não tem a outra né Cadê cavalo? Vamos fazer daqui A de ferro é mais demorável Então Alegir a porta Ou 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 O Julio mudou o layout aqui, beleza. A semente está aqui dentro, beleza. E vamos descansar. E assim, concluímos mais um episódio de hoje. Se gostaram do vídeo, deixe seu like nele e inscreva-se no canal. Muito obrigado por sua participação. Mais uma vez, meu querido. Estamos juntos. Vamos embora. Até a próxima. Falou. Tchau, tchau. 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 Tchau.